Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero falar sobre metaplasia intestinal no estômago, o que é e como tratar. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar você que não é ainda inscrito no nosso canal, aqui embaixo do vídeo tem escrito inscrever-se, você clica em inscrever-se, é totalmente gratuito aqui no nosso canal chamado Planeta Intestino, nós não vendemos nada, nós não somos patrocinados por indústria farmacêutica, nós não somos patrocinados por nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de produto, não vendemos curso, o nosso objetivo é apenas informativo, trazer uma informação especializada, atualizada, de forma totalmente gratuita e principalmente com comprovação científica, que você pode ouvir e seguir essas orientações. E outra coisa que eu peço para você, clique aí onde diz compartilhar, compartilha isso em grupo de WhatsApp, no Facebook, você tem toda a liberdade de fazer isso, vamos divulgar essas informações para talvez salvar vidas, às vezes apenas com compartilhamento você não tem noção do que você está fazendo de bem para uma pessoa que às vezes você nem conhece direito, ok? Vai aparecer logo depois que você clicar em inscrever-se, um sininho, se você ativar esse sininho, você vai ser avisado que nós estamos com vídeos novos, ok? E se também puder nos dar um like, nos dar um joinha, um gostei aí, é muito importante para o nosso canal, já como eu falei para vocês, nós não temos patrocínio nenhum e nem queremos patrocínio nenhum, porque nós não estamos ligados com nenhum tipo de vínculo, com nada e com ninguém, para nossos vídeos não serem tendenciosos, ok? Esse assunto que eu quero falar hoje sobre metaplasia intestinal no estômago, é um vídeo que eu estou gravando porque eu recebi centenas de pedidos, pessoas dizendo assim, olha só, Dr. Fernando Lemos, eu fiz uma endoscopia, aí fizeram biópsia do meu estômago e veio escrito na biópsia metaplasia intestinal, só um pouquinho, eu estou no estômago, a biópsia foi do estômago e veio metaplasia intestinal, uns perguntam, será que não veio errado a biópsia? Outros perguntam, será que é grave? Outros perguntam, o que será isso aí? O que eu tenho que fazer com essa tal metaplasia intestinal? Vamos lá, o vídeo é muito objetivo, para você que é leigo, que é o objetivo do nosso planeta intestinal, você vai entender quando eu lhe explicar isso aqui, ok? Nós temos, todos os órgãos internos, tem uma coisa chamada mucosa, mucosa é a parte de dentro do estômago, a parte de dentro do estômago, o revestimento do estômago, que a gente chama de mucosa, acontece uma transformação desse epitélio e troca por células que se assemelham às células do intestino, entendeu? Então metaplasia quer dizer, houve uma transformação das células do teu estômago para umas células que separecem umas células de intestino, por isso se chama metaplasia intestinal no estômago, e geralmente para acontecer essa transformação, essa metaplasia, tem que ter algum estímulo agressor na mucosa, no revestimento do estômago, para sofrer essa transformação. Exemplos, vamos lá, quem bebe demais, principalmente bebidas destiladas, ok? Não que bebida que não seja destilada seja bom, mas o principal agressor é bebida destilada, tabagismo, ou seja, quem fuma, pessoas que ingerem muitos alimentos condimentados, temperados, frutas excessivamente ácidas e em grande quantidade, alimentos muito embutidos, salame, salsicha, linguiça, ok? Líquidos muito quentes, chá muito quente, o chimarrão que é muito utilizado aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um vídeo que você tem que ver, é um vídeo imperdível, clique em chimarrão e tererê, e eu falo especificamente sobre os problemas e os benefícios do chimarrão e do tererê, que é mais tomado ali na região sudeste, na região centro-oeste, parte de Mato Grosso, Goiás, mas em todas as regiões quase do Brasil já tem gente tomando o tererê, que é o nome correto disso aí, ok? Então líquidos muito quentes também são agentes agressores para o estômago, e pode acontecer essa transformação. Então entendeste que a metaplasia intestinal é uma mudança das células do estômago para umas células que se assemelham às células do intestino por causa de algum agressor que está continuamente no estômago. Obviamente aqui eu estou falando para leigos, não para médicos, mesmo nós tendo, não é centenas, nós temos milhares de médicos associados aqui, inscritos no nosso canal Planeta do Intestino, profissionais da área da enfermagem, da área da nutrição, bioquímico, fisioterapeuta, tudo isso é um prazer, mas eu estou falando aqui especificamente para leigos. E aí quando faz a biópsia, aí vai ser observado alguns detalhes. Primeira coisa, existe metaplasia completa e metaplasia incompleta. Isso tem a ver se as células se assemelham com as células do duodeno, que é do intestino delgado, a primeira porção depois do estômago, ou se é incompleto, que chama-se, se assemelham com as células do intestino grosso, do colo, ok? Mas isso não vem muito ao caso. O que vem muito ao caso é o seguinte, eu sempre sugiro para médicos, para gastros que fazem, clínicos gerais que solicitam, ou coloproctologistas que pedem endoscopia, sempre falar para a pessoa que está fazendo endoscopia, solicitar também a estoquímica, né? A estoquímica vai classificar essas metaplasia intestinais em 1, 2 e 3, eu só quero me aterro mais para gravar, já que eu estou falando para público leigo, a metaplasia quando vê a 3, classificação número 3. Essa metaplasia 3 é que tem que ficar, de olho mais aberto, porque ela tem mais atipias celulares, e tem muitos autores, e eu sou um desses que concordo com eles, que consideram, já quando chega no nível 3, que é um epitélio displásico. Displásico é um epitélio que está em transformação para um câncer gástrico, para um adenocarcinoma gástrico, ok? Então, algumas coisas para ficar bem entendido. Metaplasia intestinal é um câncer? Muitas pessoas me perguntam, tipo, não, em hipótese alguma, fica tranquilo, é um diagnóstico muito comum feito em endoscopias, tá? Então, é câncer? Não. Ela é, na verdade, um fator de risco, ou seja, quer dizer que você tem uma chance a mais de desenvolver um câncer gástrico, um adenocarcinoma gástrico, se você não fizer nada, ou se você não ficar observando essa metaplasia intestinal. Se vim a metaplasia intestinal e na estoquímica vim grau 3, que, olha, eu vou dizer para vocês, é mais incomum vim o grau 3, mas se vim o grau 3, aí tem que ficar, ó, de olho bem aberto, juntamente com o seu, com o seu médico, com o seu especialista. Porque a metaplasia intestinal, em si, ela sozinha, ela não causa nada. Geralmente tem que ver se não está com a presença da bactéria helicobacter pylori. Nós temos um vídeo aqui falando sobre a relação se existe ou não da bactéria H. pylori com o câncer. Ok? Como eu expliquei para vocês, dieta errada, líquidos tomados de forma errada, muito quente, comida muito embutida, bebida de álcool, cigarro, história familiar de pessoas que já tiveram câncer de estômago na família. Então, quando tem a metaplasia intestinal associada com extras ou outras coisas, aí o risco de evoluir para um câncer no estômago é maior. Caso contrário, fica tranquilo. É apenas um achado dizendo que você está com alguma agressão no teu estômago que modificou o tipo de célula que reveste o teu estômago. Ok? Qual o tratamento da metaplasia intestinal, doutor Fernando? Uma das medicérias que procurou muito na internet, ninguém fala nada. Olha, a primeira coisa que eu digo é assim, retire o agressor. Você que fuma, para de fumar. Você que bebe, para de beber. Você que come muito alimento condimentado, temperado, diminua. Se puder parar, pare. Você que toma chimarrão muito quente, suspenda. Você que toma chá muito quente, pare com ele. Ok? tira essas coisas que você pode modificar no teu estilo de vida, que isso aí vai ajudar muito, porque pode acontecer reversão da metaplasia intestinal. Uma época tinha um dos autores com dúvidas, mas você pode fazer esse epitélio voltar para o epitélio gástrico normal? Pode. É algo relativamente novo essa informação que eu estou passando para vocês. Outro assunto que eu não toquei para vocês aqui. tem muitas pessoas que tem a metaplasia intestinal, essa alteração para pessoas que tem uma coisa muito comum, que é a hérnia de hiato, que é a hérnia no estômago, como os pacientes falam no popular, quando acontece o estômago dá uma subidinha para a parte do tórax ali e isso aí facilita a metaplasia intestinal. Então eu tenho a hérnia de hiato, doutor Fernando, eu tenho que operar? Não. A hérnia de hiato só se opera quando ela é muito grande, quando ela é muito volumosa, porque é feita uma cirurgia, existe algumas algumas coisas adversas depois dessa cirurgia de hérnia de hiato, eu como cirurgião digestivo, eu posso dizer para vocês, às vezes você não consegue nunca mais na vida eructar ou arrotar, outros dizem assim, olha, eu melhorei muito da minha azia, do meu refluxo, porque é uma cirurgia para corrigir o refluxo também, mas eu sinto que eu como, eu me sinto meio pesado depois que eu fiz a cirurgia, então tem que ser bem indicado, a hérnia de hiato se opera quando ela é muito grande e quando ela é muito volumosa. Ok? Então, a hérnia de hiato pode facilitar quem tem metaplasia intestinal. O tratamento, você vai usar os velhos tratamentos para tirar essa acidez do estômago. Temos inúmeros, incontáveis, tem o exomeprazol, tem o pantoprazol, tem o velho o omeprazol, tem tantos outros, dex-lanzoprazol, lanzoprazol, tem pantoprazol sódico, pantoprazol magnético, claro que você vai usar de acordo com o seu médico que vai lhe dar por um tempo curto, mas como era parecido antigamente tomar por tempo indeterminado e quem não consegue ficar sem ele tem alguns outros medicamentos, alguns subterfúgios que a gente pode dar para você não ficar usando sempre esses inibidores da bomba de prótons, que é o nome desses remédios famosos, omeprazol e parentes da vida, para não usar durante tempos muito, muito prolongados. Ouvei? Você usa, vai ter que usar ele durante um período e você mudar o seu estilo de vida. Ok? De quanto tempo eu tenho que fazer endoscopia se der metaplasia intestinal? Olha, isso é muito controverso. Tem alguns estudiosos ou estudos que dizem seis meses, outros dizem um ano, se vir classificação metaplasia na expoquímica de terceiro grau, aí classificação três, aí você sugere fazer até em três meses até você ver como é que está o controle disso aí. Ok? Mas em média, deu metaplasia, a orientação que eu dou para os meus pacientes de metaplasia comum, seis meses você refaz a tua endoscopia. Ok? Se você tem Helicobacter pylori, mata, faz a endoscopia novamente dentro de três a quatro meses para ver se você matou a bactéria. Ok? Até que vai chegar o momento que você vai poder fazer uma vez ao ano e dependendo se estiver tão bem controlado, às vezes pode até passar um pouco mais do que isso aí. Ok? Compartilhe esse vídeo, se inscreve no nosso canal, se puder dá um like, dá um joinha e até um próximo vídeo. E aí, E aí, E aí,